Uma mãe ucraniana conta como conseguiu sobreviver e proteger a filha do ataque à maternidade de Mário Paul. Olga ainda está a recuperar dos ferimentos, mas a bebê Vitória conseguiu sair ilesa. Estas imagens de Olga com uma ligadura na cabeça e a amamentar a filha depois do ataque à maternidade de Mário Paul estão a tornar-se um símbolo da invasão russa na Ucrânia. Ao contrário da mãe, que está gravemente ferida e ainda tem bem visíveis as lesões, a filha saiu ilesa tendo apenas alguns hematomas. Fui ferida na cabeça e o sangue começou a escorrer para cima da bebê. Eu não conseguia perceber se o sangue era dela ou meu e só gritava a achar que ela estava cheia de estilhaços. Vitória tem apenas seis semanas, nasceu pouco antes da guerra começar. Quando a maternidade foi atingida, a mãe conta que estava a amamentar a bebê e por causa do frio tinha a menina enrolada num cobertor e foi isso que a salvou de ser atingida por estilhaços. Os seios da mãe ficaram cheios de vidros, não havia ferimentos graves, mas o vidro estava lá. A mãe tem várias feridas profundas na testa e pelo resto do corpo. Depois do ataque foram transferidas para um hospital em Kiev e nos próximos dias mãe e filha terão alta hospitalar. Mas a família deve continuar na Ucrânia, uma vez que o pai não pode abandonar o país devido à lei marcial.